Bom dia, hoje 9 de agosto, nós estamos aqui em São Sebastião. Eu, Tatiane, vereador Léo Vitor, vereador Pastor Genilton, vereador Alessandro e o prefeito da Faleiro. Bom, São Sebastião é um dos bairros mais antigos da cidade e dentre várias reivindicações que a comunidade aqui tem, hoje nós estamos aqui para falar se referente a um asfalto, porque aqui vocês podem perceber que tem algumas ruas que não tem um asfalto. Então nós passemos o prefeito, os prefeitos aqui, para nos dar alguns esclarecimentos. Isso aí, Tatiane, nós estivemos reunidos aqui com a comunidade de São Sebastião há uns dois meses atrás e fui questionado sobre essa rua sem asfalto aqui, que é antiga e cheia de residências aqui. Nós sabemos do transtorno que é uma rua sem asfalto, na seca é poeira, nas águas é barro, né? Então, foi um compromisso nosso de trazer o asfalto aqui para essa rua. Aproveitando aí o Goiás na frente, que é o recurso que o governador está disponibilizando para a Silvânia, e nós já colocamos aqui, está no projeto para ser asfaltado aqui, não só essa rua, mas também residencial em Anguera. Então, o recurso não é suficiente para asfaltar 100% das ruas que faltam para ser asfaltadas. Nós dividimos o recurso em duas etapas, um milhão para asfalto novo e um milhão para recapeamento. E aqui no São Sebastião, como já disse, é compromisso nosso, estou aqui com o Pastor Genito, com a Alessandra, com a Tatiana, que é daqui do bairro, com o Léo Vitor, fazendo esse compromisso aqui com a população de São Sebastião e trazer para cá o asfaltamento dessa avenida, né? Completando a avenida, que na verdade aqui é uma avenida, né? Só que é uma parte só asfaltada. Então, a população de São Sebastião, fique tranquila, porque essa rua será asfaltada. E também lá do residencial em Anguera. Então, dia 11 de setembro será a licitação, após a licitação já começar imediatamente o serviço aqui para asfaltar essas ruas.